É, três bolas de sorvete! Calma, filhinha. Se ficar correndo, vai derrubar o sorvete. Capitão Spoker! Meu sorvete! Eu sinto muitíssimo. Minha filha, perdão, 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 perdão! Foi mal, amorzinho. A minha calça acabou provando o seu sorvete. Vai lá e compra outro de cinco bolas, vai. Toca o barco. Sim! Muito obrigado, senhor! Obrigada!